Hoje eu vou te mostrar como usar o novo manifold digital da Elitec, o MS100, no lugar de um manifold analógico. Porque essa ferramenta chegou com um preço de arrasar e com certeza agora você que estava precisando ter um manifold digital, agora terá condições de ter um. Eu estou aqui com o meu manifold já fora da embalagem, vem desse case bem bonitinho que protege bastante o seu aparelho. No smartphone você vai abrir o aplicativo Elitec Tools, vai na sua loja de aplicativo e faz o download dele. Aqui tem a tecla liga-desliga, só que antes de você fazer qualquer configuração, faça o seguinte. Pegue o registro, abra, deixe o registro aberto para ficar com a pressão atmosférica. Retire a tampinha que vem aqui nessas partes e deixa o manômetro aberto. Aí sim você liga o manômetro através dessa tecla que é o liga-desliga e também a tecla que você vai parear com o smartphone. Pronto, agora que o aparelho ligou, ligou também o meu aplicativo, já mostrando diversas ferramentas aqui da Elitec. Ele está procurando, mas não encontrou. Isso porque o meu manifold não está com o Bluetooth acionado. Mas antes de acionar o Bluetooth, vamos aqui fazer algumas modificações. Vejam que ele está aqui com a temperatura em graus Fahrenheit, em vez de graus Celsius. O fluido refrigerante em cima está o R22 e a pressão em KPA. Para você fazer as modificações, então faça o seguinte. Aqui na tecla MOD, aperte e segure ela por pelo menos 3 segundos e vai entrar aqui na árvore de parâmetros, né? Onde você vai fazer a modificação. Primeiro é a pressão. A pressão aqui está em KPA e através dessa tecla navegação aqui, para baixo e para cima, você vai buscar a pressão que você está acostumado. No caso, eu estou acostumado em PSI. Então vou procurar PSI. Pronto, PSI. Agora eu vou apertar a tecla MOD e passar para o próximo, que no caso é a temperatura. Apertei aqui a tecla MOD, está em temperatura em graus Fahrenheit. Da mesma forma, vou apertar essa tecla e ir para graus Celsius. Agora novamente o MOD e passo para o próximo passo. Aqui está o desligamento do aparelho. Está em OFF, o desligamento automático. Você pode colocar 5 minutos, 15 minutos, 30 ou 60. Eu, no caso, vou colocar aqui 15 minutos. Se em 15 minutos eu não mexer nenhuma tecla, ele irá desligar automaticamente com isso, economizando bateria. E aqui a última função, apertando MOD novamente, vem para a linguagem. No caso, a linguagem só tem a opção de chinês ou inglês. No caso, como eu não sei falar chinês, eu vou deixar em inglês mesmo. Embora eu também não sei falar inglês, hein? E olha só, agora você aperta a tecla MOD por mais ou menos 3 segundos e vai voltar para o menu original. PSI, grau Celsius e agora está o fluido refrigerante R22. No caso, aqui onde eu estou trabalhando, eu estou com R404A, onde eu vou fazer a carga de fluido refrigerante. E eu tenho que fazer a modificação no meu manifold. Ou eu posso fazer através dessa tela ou através do aplicativo. Primeiro eu vou mostrar através da tela. Aqui, basta você pressionar simultaneamente a tecla para cima e para baixo. Ó, simultaneamente vai começar a piscar ali o fluido refrigerante. E agora só é você navegar com a seta para baixo ou para cima. Vou para baixo ver se eu encontro o R404, não. Para baixo só está mostrando o fluido refrigerante menor. Vou jogar para cima até chegar no R404A. E aí você vai. Depois que você encontrou o fluido refrigerante, só é você apertar a tecla, as duas teclas simultaneamente também por 3 segundos. Prontinho, parou de piscar, já escolhi o refrigerante. No caso, eu ainda não escolhi o meu certo, né? No caso, eu vou escolher aqui através do aplicativo que eu achei muito mais fácil. Então, você faz o que para parear com o seu smartphone? Você vai dar um toque nessa tecla aqui, onde tem o símbolo de liga, desliga e Bluetooth. Cliquei, ó. Já ficou aceso aqui o símbolo de Bluetooth. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou através, ó. Já apareceu aqui, ó. Quando eu apertei Bluetooth, ele já apareceu aqui no smartphone. E agora eu posso parear. Então, eu vou clicar no MS100. Ele já vai parear. Ó, já pareou com o meu aplicativo. Já está mostrando aqui, ó. Manômetro LP, baixa pressão. HP, alta pressão. Os dois estão em zero. O fluido refrigerante 408A. Assim como está aqui no display. Só que eu vou colocar para o R404A. Aqui estão as pressões e temperatura. Pressão zero PSI. E a temperatura, no caso de evaporação e condensação desse fluido refrigerante nessas condições. Então, eu vou clicar aqui em cima, ó. Onde tem o fluido refrigerante, ó. Cliquei. E olha só a quantidade de fluido refrigerante. Tem uma quantidade enorme de fluido refrigerante que você pode utilizar. Aqui são os favoritos, hein. Ou todos. É aqui, ó. Ao. Olha só. Vou ir só nos favoritos. Vou clicar no 404A. Prontinho. 404A. Já ficou o símbolo verdinho aqui. E vou salvar. Salvei. Agora já modificou aqui no meu aparelho. Então, é dessa forma que você pareia o seu aplicativo. E daqui a pouquinho eu mostro ele funcionando. Aguarda aí. Enquanto isso, deixa o like. Faz uma pergunta aí se você tem alguma dúvida. Se você já viu esse aparelhinho aqui. É o aparelho mais em conta do mercado. Funcionou. Agora com o equipamento já em funcionamento. Estou aqui com o aplicativo. Onde eu já tenho aqui, ó. Temperatura de evaporação. Menos 11. Acabei de monitorar lá a temperatura do retorno. Está com a temperatura de 6 graus Celsius no retorno. Então, está com a diferença aí de 18K. Supraquecimento total. Está ok. Equipamento com 44 na lado de baixa, né. Na sucção. E 242 no lado de alta. Com 38 graus Celsius na condensação. Temperatura de condensação. E além de monitorar tudo isso. Eu consigo gerar um gráfico. Olha só. Ou bato uma foto aqui, ó. Aqui eu posso bater uma foto. No momento atual. É como se fosse um print, ó. Salvar essa foto. Ó. Salvo a foto. Agora que salvei a foto, ó. Preciso botar o nome, endereço, local, etc. E tal, para salvar a foto. Vamos voltar. Além de salvar a foto. Um print das condições. Você também pode ver aqui o gráfico. E vejam só. Equipamento em funcionamento, ó. Aqui está o último período. Pressão de alta e de baixa. A pressão de baixa se mantendo em 50, mais ou menos. Está diminuindo um pouquinho. E aqui a pressão de alta. Deixa eu ver se consigo abrir mais esse gráfico. Ah, consigo abrir mais o gráfico, ó. Aqui a temperatura de condensação, ó. Clicando com os dois dedos, eu consigo abrir o gráfico. Aqui a temperatura de evaporação em azul. Baixando cada vez mais. E aqui em cima, está a pressão do lado de alta. Então, dá para abrir o gráfico. Clicando com os dois dedos, ó. Aqui é para colocar o quê? Temperatura de baixo. Ah, aqui é para já fazer o superaquecimento. Entrar com a temperatura. Deixa eu colocar a temperatura de seis graus. Seis. Ok. Ó, entrei com a temperatura aqui, ó. Então, você com o termômetro separado. Você entra com a temperatura aqui onde tem o lápis. Coloquei seis graus, que está a temperatura de sucção. Ele já mostra aqui qual é o superaquecimento. E aqui, ó. Temperatura de condensação. No momento lá, estava com 37, mais ou menos. 37 ponto alguma coisa. Vou botar 38, que é o estado. 38, estava no sensor de temperatura na linha de líquido. Ok. Ó, ele já mostra o superesfriamento. 2.8 no momento, tá? Eu vou ter que voltar lá e verificar a temperatura de novo. Mas só para mostrar a vocês as informações. Além disso, ele vai gravando aqui, ó. Se você colocar para gravar, olha. Pronto. Agora ele está gravando um videozinho com as condições do equipamento. Ele está fazendo agora uma gravação. Se eu parar essa gravação. Pronto. Aqui ele fez uma gravação. Ok. Além de fazer uma gravação, ele também reporta aqui. Vamos ver o que é esse report. Aqui, ó. Tem um histórico. Tem um histórico. E aqui é a configuração de set. Aqui é a configuração. Posso colocar aqui um alarme. Vou verificar aqui a função alarme. Aqui eu posso colocar um alarme no limite da pressão de descarga. Ó. Não. Aqui é a pressão de baixa e a pressão de descarga. O limite. Posso configurar alguns limites. Na verdade, aqui é a de baixa. Vou configurar aqui que é a... Lower limit e upper limit. Vou ter que ler isso aqui para poder prender o que é que significa. Bom. Mas provavelmente seja a pressão normal e uma pressão limite para dar um alarme. Da mesma forma, no lado de alta pressão. Então tem alarmes. Tem muitas outras informações aqui que vão ter que ficar para outro vídeo. Tá bom. Gostei demais aqui do novo manifold MS100 da Editec. Vai ajudar demais. E aí você, o que achou dessas informações aí do novo manifold? A todos, espero que tenha ajudado esse conteúdo. Um abraço. Deixa eu terminar o trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.